A razão por que estamos aqui hoje é para entregar pela primeira vez os prémios IJUP, portanto estamos na décima primeira sessão do IJUP e a razão por que tanto eu como a comissão organizadora, como a comissão científica do IJUP, consideramos que este encontro é extremamente importante porque é necessário incentivar a investigação nos jovens estudantes, quanto mais jovens melhor, e por conseguindo, para incentivar exatamente essa dedicação à ciência, nós decidimos começar a instituir prémios, porque é notável que jovens estão, desde tão cedo, que realmente se sintam motivados para entrar na investigação, para entrar na ciência, para começarem a ser realmente muito úteis à sociedade e basicamente para distinguir esses estudantes, os melhores dentre eles, ou pelo menos não os melhores dentre eles, mas os que apresentaram melhores trabalhos, nós decidimos instituir este prémio. Basicamente a parte da investigação é importante para os estudantes e é importante para todos aqueles que se dedicam à ciência, porque nós sentimos uma realização muito maior ao ser úteis à sociedade. E eu acho que de um modo geral, e eu falo eu própria como investigadora, nos sentimos muito mais úteis à sociedade se pudermos realmente fazer qualquer coisa por ela. E todas estas pessoas que todos os dias nós ouvimos, que fazem nem que seja uma app, por exemplo, que é útil para saber qual é a fragilidade de uma pessoa, surgiu uma há relativamente pouco tempo, que tem a ver com envelhecimento, etc. Todos nós nos sentimos úteis de algum modo à sociedade. Eu acho que o senhor humano é mais feliz assim também, de modo que não só por uma questão do estudante em si, como do trabalho que está a fazer para contribuir para a comunidade científica e para a sociedade em geral, eu acho que isso é muito útil e muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.